Com a proximidade do prazo para indicação de emendas de bancada, que se encerra no próximo dia 24, os deputados federais do Ceará negociam os 316 milhões de reais que terão direito no próximo ano. A previsão é que parte desse valor seja enviado para custear um plano estadual oncológico que vai ser criado pelo governo do Ceará para implementar uma rede de tratamento em todo o Estado. O governador almano pretende fazer algo semelhante ao que foi feito pelo ex-governador Camilo com a construção do Hospital da UES em que ele fez um acordo com os parlamentares. Uma reunião entre os políticos deve acontecer no próximo dia 18 para que ele chegue ao entendimento comum para o remanejamento das verbas tanto para esse plano oncológico quanto também para outras áreas como a educação. Os parlamentares ouvidos pela reportagem também sinalizaram que vão investir em projetos de combate à fome. Esse assunto e outros detalhes você pode conferir no diariodonordeste.com.br O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?